Olá, tudo bem? Eu sou o Rick da Escola Park Tool e hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre a parceria que foi firmada agora em 2022. Mas antes eu tenho que contar um pouquinho de onde e por que vem essa parceria. Em 2014, a escola iniciou um projeto social chamado Park Tool Insight. Insight porque ele visa trazer pessoas para dentro do mercado de bicicleta, capacitá-las e oferecer para elas uma oportunidade de trabalhar com o que elas mais gostam e, principalmente, ser profissionais qualificados dentro do mercado de bicicleta e fazer a diferença dentro das lojas. Mas para isso acontecer existe um custo, um custo operacional, onde a pessoa precisa se alimentar, ela precisa se transportar, principalmente ela precisa se hospedar, porque muitas vezes ela não mora perto aqui da escola. Para isso, nós firmamos a parceria em 2022 e uma corretora de seguros que acreditou no projeto e viu aí uma possibilidade de contribuir para que as pessoas possam evoluir não só financeiramente, mas também emocionalmente, também de vários outros aspectos que ficam até difíceis de explicar. Mas eu vou deixar bem claro para vocês aqui o seguinte, todo o seguro comercializado através do link que será disponibilizado aqui embaixo gerará uma comissão, essa comissão será administrada em uma conta específica e destinada ao projeto social, onde todas as pessoas que vierem através das ONGs que tem parceria com a escola e o projeto social da escola serão oferecidos para ela custeio de transporte, alimentação e hospedagem. Isso é extremamente importante, porque algumas pessoas não têm condições de bancar e de pagar e de se manter dentro de uma condição de estudar, simplesmente estudar, ela precisa trabalhar. Então nós faremos o possível para entregar para vocês a capacitação mais rápida e também custear todas essas despesas. Eu acho que, através disso, nós podemos fazer a diferença no mercado de bicicleta e, principalmente, é extremamente importante a sua colaboração, a sua ajuda, não com doação, não com depositar dinheiro na nossa conta, mas em comercializar o seguro que é disponibilizado através das empresas, porque através delas vocês vão conseguir colaborar, incentivar e ajudar o mercado de bicicleta a ser melhor. Então, esse é meu recado para vocês, espero que tenha sido claro, caso necessário, fique à vontade por entrar em contato com a equipe comercial da escola. Muito obrigado e até mais! Tchau!